As mães que buscam atendimento para os filhos no Hospital Infantil Cosme Damião, em Porto Velho, enfrentam um verdadeiro teste de paciência. Muitas vêm de longe e são obrigadas a esperar dias até conseguir a assistência que os filhos precisam. Crianças nos braços das mães à espera de atendimento desde as primeiras horas da manhã. Já era quase meio-dia e nada. Aí ficou para sexta. Aí vim sexta-feira, ficou para hoje. E até agora meu neném sem comer, porque fala que era para vir em jejum. E até agora nada. Só meio-dia e nada? Nada. Dona Leonice veio de Alta Floresta. E desde outubro, quando o pequeno Rian passou por uma cirurgia, ela não consegue ser atendida. E ele fez essa tráquea no dia 15 de outubro do ano passado. E até hoje não teve retorno nem nada. Vim aqui várias vezes e nada. Mesmo o problema do Miguel. Dona Valdirene veio de Ariquemes em busca de atendimento. Vim dia 17, nada. Fiquei esperando o dia todo, quase. Não fomos atendidos. Aí marcou para hoje. E até agora nada também. Pelo jeito, né? A informação que nós temos é que ela não vai atender hoje. Nós, no ambulatório, estamos na espera. Essa outra mãe, que veio de Giparaná, já está nessa peregrinação pela quinta vez. E já é a quinta vez que eu venho, ela não aparece, porque está atendendo emergência. Então, se ela está atendendo emergência, contrata automéstico, porque tem agente que precisa. A gente não tem condições. Meu marido trabalha no lavador, eu trabalho no mercado. Eu tenho um filho imperativo fora da minha neném. E eu não tenho condições agora mesmo de vir, cumprir passagem, pegar cartão de crédito dos outros. Porque sempre o governo me ajuda, mas por causa de feriado não teve como me ajudar. Então, eu queria uma providência, alguma resposta para mim, ter uma solução para o meu problema. E entre os que aguardavam, encontramos Dona Rosana, que aguarda uma consulta para o filho Roger há muito tempo. Mas meu filho é causa de emergência, que ele tem que fazer duas cirurgias numa só. Ele está com a perda na bexiga. E quando ele vai fazer xixi, ele chora muito. O atendimento às crianças aqui no Hospital Cosme Damião chega a ser bastante grave. De acordo com a direção do hospital, são apenas dois médicos para atender todo o estado. Só existem dois médicos? Só dois médicos, só dois cirurgiões pediátricas que nós temos. Para atender o... Para atender todo o estado. Todo o estado? E estados também circo-vizinhos, como por exemplo, o Amazonas, que manda muitos pacientes. Manaus manda... São pacientes que vêm de Maitá, Lagra. Então, a gente atende esses pacientes também, que são de outro estado. Assim como estados circo-vizinhos, Maturoso manda também, para proximidade territorial. Bolívia. Então, a abrangência é muito grande. Mas isso já é de conhecimento da Secretaria de Saúde. Já está tendo providências, graças ao, para a contratação de serviços de cirurgia pediátrica. Exato. É, mas aí tem uma situação que envolve os processos da legislação em relação à contratação de serviço público. É sacrifício para a criança também passar o dia aqui com fome, né? E quando chegar na hora não tem atendimento. Então, a gente pede providências. Que se não tem condições, que contrate mais profissionais para poder atender a grande demanda, né? Se não tem como a doutora atender todos esses pacientes, mas que contratem mais cirurgiões pediátricas para poder resolver a situação. Ou então, que demandam para fora, que mandam pelo TFD, mas que resolva a situação. Porque já está ficando uma calamidade. Os pacientes foram atendidos no período da tarde. E agora aguardam a data para que possam fazer as cirurgias necessárias. Everton. Olha, é... é triste. E a gente vai, porque a gente é chamada. A gente não adivinha o que as coisas estão acontecendo. As pessoas nos ligam, pedem socorro. O jornalismo se movimenta, desloca a gente de um canto para outro. E vai lá, para tentar ver o que está acontecendo. Afinal de contas, eram pessoas de vários lugares do Estado, de várias cidades do Estado, nos pedindo socorro. A posição definitiva, até quase o fim da manhã, é de que a médica estava fazendo uma cirurgia de emergência e que não iria atender ninguém hoje. Essa era a posição dada para todos. Depois que chegou lá a reportagem, o diretor do hospital desceu e deu uma outra notícia. Dizendo que iriam atender à tarde. Eu... Ou é muita coincidência, e eu não acredito muito em coincidências. Ou a presença da reportagem ali fez com que se tomasse uma providência e se fizesse com que aquelas pessoas não fossem embora sem atendimento. E não dá nem para contra-argumentar o que eu estou dizendo aqui, porque estão pessoas ali dizendo que já vieram três, quatro, cinco vezes a capital para voltarem sem serem atendidos. Então, não seria a primeira vez, não seria a segunda vez e não seria a terceira vez. Para muitos desses ali. A mãe do garoto Roger, que em outras palavras foi até chamada de negligente por um médico, e depois ela provou que foi lá para o atendimento e não foi atendida, quase que não é atendida de novo com o seu garotinho. Eu sei que não é simples para que se possa contratar profissionais de uma hora para a outra, mas esse problema não é de ontem também, não é nem de antes de ontem. Isso é um problema que se arrasta. E se houver problemas para fazer concurso público, eu tenho certeza que o Ministério Público, que o Tribunal de Contas, vai chegar numa conclusão para pelo menos emergencialmente se contratar gente, alguns profissionais, para que esse povo todo não tenha que vir para a capital, como eu disse, três, quatro, cinco vezes, e depois retornar sem atendimento. Lamentavelmente, é um quadro que a gente não tem como admitir.